Tinha fim gameplay, rota da morte só tem maluco Fica a ver, isso é o que, homem? Olha o cara, ele passou por um caminhagobl A pintura, tudo bem Agora, encheu tudo aqui Ah, agora foi só um picô 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 Um, dois, dois Um, dois, três 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 Sempre em frente, VJJ O cara quer entrar e passar na roda da morte, desiste? Ah, é o Miguel está aqui na frente, JJ O cara quer entrar e passar na roda da morte Não, é o Miguel está aqui na frente E aí o cara é o bichão aí, né? E ali, meu, o que é que ele quer?